Mas, quando foi com dois meses, ela foi fazer o exame. Me diz aí quanto tá. Não sei, baixou pra 300? Ô, 187. A minha nora, em dezembro, ela fez um exame, ela só disse que tava passando mal, foi na emergência e tudo. Ela chegou aqui, aí disse, dona Lourdes, eu fiz um exame, tô com gordura no fígado, tá 400. Eu digo, misericórdia. Ela disse, mas eu me sinto tão inchada, eu não posso comer as coisas que me fazem mal. Eu digo, primeiro, eu digo, vamos ver o que acontece com você. Eu digo, primeiro, você tem que fechar a boca. Mudar a alimentação. Você consegue fazer, ela diz, faça. Eu digo, pois então, vamos embora. Aí, peguei ali, eu digo, tem esse medicamento aqui e esse daqui. Aí, eu mando pra você. Enquanto isso, você vai tomando a erva botão e tomando o picão preto. Ela foi levando. Diz ela que aliviou. Aí, eu fui, peguei e comprei o cardo mariano e o denso de leão. Aí, ela começou a tomar, Daniel, e nesse intervalo dos dois meses, a mãe dela adoeceu, teve que fazer duas cirurgias na vista e tudo. A bichinha nem fez o tratamento rigoroso como era pra ser. Mas, quando foi com dois meses, ela foi fazer o exame. Me diz aí quanto tá. Não sei. Baixou pra 300? Ô, 187. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. 187. Então, você usou o cardo mariano, o dente de leão, que mais você usou? E aí, eu vou botar um que ela disse que tomou, mas o que ela usa mesmo, rigoroso, é o cardo mariano e o dente de leão. Perfeito. Perfeito. Ela toma direitinho. Aí, eu disse a ela, faz mais três meses. Aí, ela disse que vai fazer outro exame agora em massa, pra ver como é que vai estar. Ali que vai estar zerada a moeda. Muito bom. Até emagreceu? Até emagreceu. Com o resultado desse, botando colesterol pra baixo, nossa, vai emagrecer. É isso mesmo. Pois é. Agora, você vê qual é o remédio de farmácia que você toma, dois meses, e quando você vai ver o seu problema tá resolvido, mais de metade. Me explica qual é. Quero saber, que eu nunca vi. Quando você toma um, que você volta lá, você tem mais dois pra comprar. E as pessoas ainda tem coragem de dizer que planta demora pra fazer efeito, viu, Maria de Lourdes? Ai, não, não tomo planta que demora muito pra fazer efeito. Olha aí. Olha aí os resultados. Demora, Daniel. Se você for tomar um, fazer um tratamento, ou chá ou tintura, seja lá o que você for que você for usar, você toma hoje, amanhã você entoma, toma daqui 30 dias, toma daqui uma semana. Ai, ele não demora, ele nunca vai fazer efeito. Porque eu disse pra menina, né? Eu falo, ó, você vai fazer um tratamento com as plantas? Você vai, quando o médico manda você tomar um remédio de duas em duas horas, de seis em seis horas, de oito em oito horas, você não toma, você não acorda pra tomar? Eu digo, as plantas são a mesma coisa. Não é isso? Eu digo, você faz a mesma coisa. A planta você vai comer só daqui, ó, três vezes ao dia, você vai começar com tanto. Depois você me fala como é que tá, você vai tomar de seis em seis horas. Eu faço assim. Aí, vai de seis em seis horas. Aí, ele faz direitinho. Aí, quando melhora, ó, mas não é que funciona? Eu digo, ó, está vendo aí que funciona? Só vai querer, Daniel. Daniel, só vai querer. Isso vai dar ofisar segundos. ite negros E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL